Os distúrbios do sono são problemas bem mais comuns do que você pode imaginar e vão além de perder apenas uma boa noite de descanso. Várias pesquisas apontam que cerca de 30% da população brasileira sofre com algum tipo de distúrbio relacionado ao sono. Você sabe quando é preciso buscar a ajuda de um especialista? Será que esses problemas possuem uma origem genética? Em que idade eles podem surgir? E o que fazer para tratá-los? Com a palavra saúde desta semana, o neurologista Renato Serquiz fala sobre essas e outras questões. Eu espero você!